O que a gente faz, hoje eu vejo como muito nobre. Sim, demais. Sabe como eu reconheci isso? Lidando com não músicos. Como eu disse, eu fiz muitos cursos, muitos cursos que nada tem a ver com música. E nesses locais, às vezes eu estava cercado de empresários, multimilionários, ou até naquele ranking de bilionários, e você está ali com essas pessoas, às vezes, fazendo cursos, e essas pessoas estão humildemente ali aprendendo. E, às vezes, quando eu falava assim, eu sou músico, eu falava com receio. Com receio, porque, poxa, quem sou eu perto dessas pessoas que conquistaram tantas coisas materiais, legais, e que têm uma vida que eu acho muito interessante, inclusive. E respeito onde elas chegaram e por que elas chegaram. E elas olhavam para mim com uma admiração tão grande. E quando eu tinha a oportunidade de tocar para elas, e sempre tentava fazer isso, era como se eu estivesse dando um presente maior que um carro. Maior do que... Elas se emocionavam, elas choravam, elas, às vezes, falavam sobre Deus. E eu estou falando, quando eu comecei a fazer esses cursos, eu não... Enfim, não tinha nenhuma religião, a minha espiritualidade era baixa nesse aspecto, né? Quando elas falavam aqui... O pilar da espiritualidade. O pilar da espiritualidade, né? Era baixo nesse aspecto. E eu... Eu não reconhecia isso. E hoje eu vejo o quanto que a música muda ambientes. E ambientes são importantes, tanto para o crescimento, quanto para a derrota. Então, no fim das contas, é um ambiente onde você não tem música, e o músico entra com a sua expertise, dando o seu melhor, né? E tentando se superar ali para mudar a realidade daquele ambiente, para um ambiente mais positivo, você veja que tem poucas profissões que têm essa... Sim. Né? Mas o ponto que eu quero chegar nisso é que o nosso ofício é muito importante. Então, você que, por exemplo, toca como... Se acha amador, porque toca no culto da igreja, é muito importante parar para pensar o quanto que você muda o ambiente para se aproximar de Deus para aquelas pessoas que não têm essa mesma habilidade que você. Então, você não se trata de ser sobre você, se trata de ser sobre servir. Servir a Deus, mas ali você está servindo as pessoas que estão ali, aquele ambiente. Então, uma importância muito grande. Ah, Caiano, mas eu sou músico e não toco em igreja, não tenho religião, não sei o quê. Você vai fazer a mesma coisa no teatro. A pessoa que está trabalhando o dia inteiro, que tem uma vida cansativa, uma rotina às vezes estressante... A gente tem estresse? Tem também. Mas aquela pessoa que está ali sentada, ela está ali para ver beleza. Ela está para ver algo extraordinário, acima do que ela consegue fazer ou se proporcionar. Então, ela vai a um teatro e você está ali para mudar a frequência dessa pessoa. Você vai elevar o estado de espírito dela. Enfim, naquele momento, você pode achar que não está fazendo para Deus, mas você está fazendo pelas pessoas, você está servindo. Isso muda bastante, inclusive, quando a gente fala daquela perspectiva. Eu estou fazendo para Deus. Na prática, quando você faz para Deus, na frente das outras pessoas, eu acredito que ali sim você está fazendo para Deus, porque você está servindo ao próximo. Então, ao servir o próximo, você realmente está fazendo verdadeiramente. Isso, para mim, é o que é mais importante. E na prática, quando você está estudando, pode ser bom para você também. Ah, eu sou músico, esse papo de Deus aí não rolou para mim. Beleza, posso te dizer, com outros argumentos, a mesma coisa. Que você está ali e você vai ser famoso, rico, ter prestígio, no momento que você se colocar na figura de servidor. Eu estou servindo as pessoas que estão ali naquele teatro. Mas, Kayame, eu sou músico de orquestra, não posso nem definir o repertório que eu estou. Você está servindo a instituição orquestra que está fazendo esse trabalho. Exatamente esse trabalho. Então, na prática, você está proporcionando algo extraordinário para aquelas pessoas. Servir é isso. Olha que lindo. Eu não estou inventando isso, tá bom? Mas, na prática, a nossa vida aqui tem muito mais a ver com ser vivo. Obrigado. 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 Obrigado.